Fica sem você Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te vi chorar Minha intenção é só te ver sorrir Não preciso sofrer pra parar de ser besta Terei te ver só no segundo a sexta Pra no final de semana Eu que tá perdido, descontar e me chamar Mas eu iria pra ti Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu tive marquinhos Levou um pedaço do meu coração Fica sem você 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 E curie E curie Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te vi chorar Minha intenção é só te ver sorrir Não preciso sofrer pra parar de ser besta Terei te ver só no segundo a sexta Pra no final de semana Eu que tá perdido, descontar de mim Mais um idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu tive maqui Levou um pedaço do meu coração Ficar sem você Minha simbolia E comprar do longo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo No outro dia Ficar sem você Minha simbolia E comprar do longo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo 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 É curiêêê! X-48